O presidente Jair Bolsonaro está em Manaus, capital do Amazonas. Vai participar de reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. A repórter Gabriela Noronha já está lá e traz os detalhes agora para a gente. Olá, Gabi, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro participa aqui da reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus e será acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o atual presidente desse Conselho. A Zona Franca de Manaus é um programa federal de isenção fiscal para empresas instaladas em áreas de livre comércio do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. A Zona Franca é formada por três polos econômicos, comercial, industrial e agropecuário, mas a base está na indústria com mais de 500 empresas instaladas. Na reunião hoje devem ser discutidos novos projetos que devem gerar mais de 3.500 novos postos de trabalho aqui na região. E essa é a primeira reunião em mais de 10 anos que vai contar com a presença de um presidente da República. A chegada do presidente Jair Bolsonaro está prevista aqui para as 11 horas, horário de Brasília, e 10 horas, horário de Manaus. Antes, o presidente vai visitar o Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, onde deve receber homenagens e entregar medalhas aos alunos. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, Gabi. Bom trabalho aí para você. Obrigada, Gabi.